Crédito Rural Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, suspendeu mais uma linha de crédito subsidiado no âmbito do Plano Safra 2021-2022 por causa do nível de comprometimento de recursos, segundo circular no site do Banco de Fomento. Desta vez, foi uma linha do Pronaf Investimento destinada à aquisição isolada de matrizes, reprodutores, animais de serviço, sêmen, óvulos e embriões. De acordo com o Estadão Conteúdo, desde que o ano Safra 2021-2022 se iniciou em 1º de julho, o BNDES vem anunciando a suspensão temporária de novos pedidos de financiamento de várias linhas de crédito rural por causa do esgotamento dos recursos disponíveis. E comentando esse assunto, nós temos a participação do Sr. Benedito Rosa, ex-secretário do Ministério da Agricultura e ex-presidente da CONAB. Boa noite, Francis Oliveira. Estendo o boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Vista. É um prazer falar com todos. Aproveito a oportunidade para comentar a conjuntura atual do crédito rural, que é um tema que interessa a todos os agricultores. Infelizmente, o volume de recursos orçados no plano Safra 2021-2022, insuficiente para atender até o mesmo número, o mesmo volume de recursos que foi atendido no ano Safra anterior. Porque houve um crescimento da agricultura em geral e o volume de recursos não acompanhou esse crescimento. Então, o que nós assistimos no mês de julho, já agosto, foi o BNDES já suspendendo a análise de novos pedidos de financiamento, e especialmente de investimentos, tendo em vista que o valor já alcançou um teto que o governo liberou para o BNDES equalizar as taxas de juros controladas. Com isso, nós teremos este ano e já para o ano que vem, uma oferta de crédito à taxa de juros controlada pequena. Tradicionalmente, o valor aportado pelo governo para ajudar a baixar a taxa de juros controladas cobre aproximadamente um terço das necessidades do custeio de um ano Safra no Brasil inteiro. E já está baixando para a faixa de 30% pelas razões que eu mencionei há pouco. Bom, e o que isso tem a ver conosco e para o ano Safra que vem? Estamos numa conjuntura em que a taxa anualizada de inflação está em 10% e quando se lançou o plano Safra era um outro cenário. Uma conjuntura em que as taxas de juros no mercado subiram substancialmente desde que o plano Safra foi lançado. Quer dizer tudo isso que a demanda por crédito com taxa de juros negativa, que são essas do crédito rural oficial, está muito aquecida e vai continuar, porque quem pode vai arrumar um financiamento com taxa de juros menores para diminuir o peso do custo financeiro. Sendo assim, quem precisar de crédito rural nesse ano vai pagar um pouco mais até o ano que vem. O aumento no custo dos festidos de juros já estava incomodando. Agora esse é mais um item que vem atrapalhar esse ano Safra. Eu tenho cuidado em falar o que eu vou dizer. Menos mal que isso esteja ocorrendo num momento em que as margens de rentabilidade dos produtores, algumas culturas mais, outras menos, diminuiu este ano em função do aumento dos custos dos fertilizantes, dos combustíveis, enfim, defensivos. E temos para o ano que vem um cenário ainda com incertezas. Sendo assim, melhor que os agricultores avancem com cuidado em investimentos, justamente o crédito onde o BNDES está cortando. Avance com cuidado porque as margens podem ser mais apertadas no ano Safra 22-23 e convém, como ensina o jargão popular. Durante o nevoeiro, melhor levar o barco devagar. Não é momento para fazer grandes investimentos. Cada caso é um caso, há casos específicos que isso tem que ser feito, mas, regra geral, estamos numa conjuntura com incertezas que não animam a fase de investimentos. melhor tocar com cuidado, garantir rentabilidade do que jogadas ousadas, com crédito caro, num cenário de incertezas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no Facebook, no Story do Instagram, manda pelo Telegram, mas manda para todo mundo. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui com abraços para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pela TV. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, em vários aplicativos como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, CastBox. Também estamos no Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos também abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Nós estamos também de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, aos domingos, às 6h da manhã, na rádio Boa Vista FM, em Paracatu. Abraços para você que nos acompanha pela TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Obrigado ao nosso parceiro, Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, muito obrigado. Flamir Brandaliz e Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, do InMet, do Marcelo Líderes, do IBRAF, também o Lício, lá da Associação Mineira de Produtores de Algodão. Obrigado aí também à equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula, te amo, Paula, beijão para você. E até o próximo encontro, hein, gente? Vou ficar aguardando você aqui. Combinado assim? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau.